Como é que você tá? Você conheceu alguém interessante no Rio de Janeiro? Eu não quero conhecer ninguém em lugar nenhum. E aquela moça bonita? Ah, Elisa é apenas uma amiga. Muita coisa passou, né? Ih! Gente, quanta coisa mudou! Você mudou também? Eu não sei mais nada de você. Sabe-se. Você sabe o fundamental. Os meus sentimentos não mudaram. Dona Paula, você gosta do nome dele? Você gosta do nome dele? Paulo. Paulinho. Gosto. É um nome simples, um nome clássico. Por quê? Sabe quem foi que escolheu? Minha amiga, quem foi você? Foi por causa de você. Minha causa! Sua sedutora, você é uma sedutora garotinha. Não faz assim na frente do Paulinho que ele fica morto de cima. Mas a gente segura o Paulinho também. Vem cá, Paulinho, meu amor. Vem com o amor. Meus amores, meus dois amores, meus dois amores. Sinceramente, eu não entendo por que você achou que eu ia me interessar por outro homem nesse tempo que eu estive fora. Lucas, eu não fiz outra coisa na minha vida. Eu não sei pensar em você. Quer casar comigo? Outra vez? Deixa eu pensar. Quero. Meu Deus do céu, eu quero muito. Como eu quero. Não faz isso, tem gente ouve. Ah, que maravilha, Sr. Ivan. A Rua das Flores, quem diria, virou um paraíso. Um areio encantado. Onde todo mundo é feliz. É. Tio Zé, está tomando conta das crianças no orfanato? Oi, oi. A barna polaca cada vez melhor. As pessoas de bem, graças a Deus, encontraram felicidade. As pessoas da mal foram castigadas, né? E o Madureira, a Madureira casou com a Francisca, hein? Lucas voltou com a dona Cláudia, junto com Lalesca e Paulinho. Estão muito felizes. Felizes, vivendo em paz, com muito amor, para sempre. Felizes para sempre. Felizes para sempre. Eu acho que agora já está na hora de dormir, sabe? A gente está cedo. Cedo, é? Cedo. Será que nós vamos começar tudo de novo, Carolina? Olha lá, seu irmãozinho não reclama. Vamos embora, vai. Claro, ele não reclama porque ainda não sabe falar. Ah, sei, sim, senhora. Vamos lá, vai. Durma bem. Pode deixar que eu levo. Durma bem. Durma bem. Oh, que surpresa. Esse é o Augusto. Muito prazer. Prazer é todo meu. É o meu namorado. Ah, muito prazer. Muito prazer. É, senhora. É, senhora. É também. Eu chamo de morte.